O confronto decisivo entre Pato Futsal e Jaraguá aconteceu na Arena Jaraguá em Santa Catarina, valendo vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Com vantagem para os catarinenses, porque venceram o empato branco por 3x1 na partida de ida. Com bola rolando, Petty colocou o Jaraguá em vantagem, 1x0. O Pato empatou neste gol de Felipinho, 1x1. O Pato também teve tiro livre, mas Mazeto mandou para fora. Depois veio a virada, Xande, Pato, 2x1. Na segunda etapa, escanteio de Mazeto para gol de João Lucas, 3x1 Pato, e jogo indo para a prorrogação. Mas nesta falta, André levou o segundo amarelo e foi expulso. O gol do Jaraguá foi imediato. Bola para Petty, 3x2. Depois o goleiro Jean Boverini tentou o passe e Pirulito roubou a bola. Ele avançou para fazer 3x3. Final, Jaraguá classificado 3, Pato futsal eliminado também 3.